Olá, pessoal! Tudo bem? Após mais de duas semanas trabalhando na reformulação de meu curso O Essencial para o Perito Judicial, finalmente eu terminei. Eu até estou aqui com o fundo chroma aqui, pois acabei de gravar a 20ª aula. Eu quero apresentar para vocês tudo o que foi alterado nesse curso. Lembrando que quem já é meu aluno, já adquiriu esse curso, terá acesso a essa nova versão. Não precisará pagar nada mais. Pois bem, vamos ver aqui. Eu fiz um plano de aulas para esse curso de forma a reformular ele e trazer mais conteúdos interessantes e indispensáveis para você que quer atuar como auxiliar da justiça, e quer atuar como perito do juízo. Muito bem, na aula 1 falaremos da prova pericial e os auxiliares da justiça, entendendo todo o fluxo processual de ações judiciais na área cível. Ou seja, novamente, eu mostrarei para vocês todo o fluxograma, desde o momento que um processo na área cível é iniciado, até o momento que é proferida uma sentença. Para você que deseja atuar nessa área, saiba todos os momentos em que você terá que se manifestar e o porquê você terá que se manifestar. Aula 2 falaremos sobre o Código de Processo Civil. Tudo bem, você é especialista numa determinada área. Você é um perito contábil, um perito economista, um perito médico e assim por diante. Mas é indispensável que você conheça diversos artigos do Código de Processo Civil para que você consiga realizar a sua atividade de perito judicial de uma maneira mais tranquila, sabendo como cobrar os seus honorários e assim por diante. Aula 3 falaremos dos auxiliares da justiça, que são diversos, dentre os quais o perito do juízo. Aula 4. Cadastro do perito junto aos tribunais da justiça. Vocês verão aqui que para ser perito não basta apenas querer. É necessário uma graduação, é necessário um registro junto aos conselhos da categoria profissional e também o cadastro junto aos tribunais de justiça em que desejam atuar. Eu mostrarei aqui, de forma bem prática, como fazer o cadastro no Tribunal de Justiça do Paraná, no Tribunal de Justiça de São Paulo, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e, por fim, no Tribunal de Justiça da Paraíba. Vocês podem me perguntar, mas para que demonstrar diversos tipos de cadastro? Por que? Em alguns tribunais o registro é mais fácil, ele não requer tantos detalhes, mas em outros vocês terão que emitir uma série de certidões e juntar ao cadastro uma série de informações para que seu pedido de cadastramento como perito seja aceito. E aqui, na aula 9, nós falaremos, somente o cadastro nos tribunais é suficiente? Eu falei que não basta vocês fazerem o cadastro e ficarem sentados aguardando serem nomeados. Existe todo um processo, existe toda uma questão de marketing pessoal que vocês devem se atentar para terem mais sucesso, para conseguirem mais rapidamente as suas nomeações. Na aula 10, nós falaremos da prova pericial, ou seja, como ocorre o deferimento da perícia e como é realizada, como é feita a nomeação do perito. Na aula 11, nós falaremos que existem algumas ocasiões em que o perito deve ou pode solicitar a excusa no encargo pericial ao qual foi nomeado. Na aula 12, falaremos de como ocorre a aceitação do encargo pericial, que é o momento em que você, como profissional, apresentará o orçamento dos seus serviços, ou seja, a sua proposta de honorários. Uma outra questão que é bastante importante, que normalmente o pessoal que está iniciando nessa área não domina, mas é essencial para que vocês não venham a trabalhar de graça, é entender como funcionam os processos com a concessão da justiça gratuita. Ou seja, aqueles no qual o perito não recebe, no início, adiantamentos e só receberá ao final da demanda. Décimo quinto, ok, sua proposta foi impugnada. Aqui nessa aula eu demonstrarei para vocês, de uma maneira bastante prática, como defender a sua proposta de honorários. Aula 16, proposta de honorários homologada. Eu falarei como ocorre o depósito dos honorários, como você, como perito, pode solicitar o adiantamento dos honorários, e como deve efetuar o comunicado da data de início dos trabalhos periciais. Aula 17, quanto à reunião inaugural dos trabalhos periciais. Não vou dar spoiler, gente, mas tenha em mente. A reunião normalmente é feita, mas não é uma obrigação legal. Aula 18, aqui vamos mais para a prática, quanto ao laudo pericial. Qual é o conteúdo exigido pelo artigo 473 do CPC? Como estruturar um termo de diligência? E a estrutura sugerida de laudo pericial. Nas minhas aulas eu apresento tudo isso com cases reais, ou seja, de trabalhos periciais que eu elaborei, visando demonstrar para vocês, da forma prática, como estruturar essa informação no laudo pericial. Aula 19, a prova pericial, o laudo pericial, ele não vai ser sempre aceito. Muitas vezes haverá impugnação do seu trabalho, haverá impugnação do laudo pericial, e vocês têm que aprender a elaborar o laudo pericial de esclarecimentos. Por fim, na aula 20, que será uma aula bem curtinha, nós falaremos como ocorre a homologação do laudo pericial e como efetuar o pedido de levantamento dos honorários remanescentes depositados em juízo. Muito bem, gente. Meu objetivo era esse, ou seja, reestruturar esse meu curso, que já está disponível há praticamente um ano e meio, está disponível no Hotmart, para disponibilizar, além do e-book e do audiobook, diversos conteúdos através de videoaulas, para que vocês aprendam, na prática, como atuar como peritos do juízo. Vocês sabem que eu costumo sempre apresentar os meus conteúdos de forma prática, de forma bastante didática e objetiva. Então, caso você acompanhe o meu canal aqui do YouTube, pode ter certeza que a mesma qualidade de vídeo, a mesma qualidade de conteúdo, será encontrada nesse curso, O Essencial da Perícia Judicial. Não esqueçam, caso ainda não esteja inscrito, de acessar aqui o meu site e se inscrever, e também compartilhar com as pessoas que vocês saibam que têm interesse em atuar como peritos do juízo. Agradeço a audiência e vejo vocês no próximo vídeo.